Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos com mais um vídeo de ar aqui no canal e hoje estamos no Xbox galera. Dá uma olhada aí, meu personagem está olhando para cima cara. O que está acontecendo que você está olhando para cima menininha? Você está olhando para cima, meia sinistra aí, não sei o que está pegando o cara. Mas é o seguinte galera, hoje nós vamos fazer aí o sistema de mostrar aí o Tech Tier galera, isso mesmo. Dá uma olhada aí para vocês verem a redoma, graças a dicas de vários inscritos, dá para estar aumentando a redoma. Sim galera, dá para estar aumentando, eu vou colocar em primeira pessoa aqui que eu estou em terceira. Aqui ó, dá para vocês verem que dá para aumentar. Você vai chegar aqui próximo aqui galera, e vai estar vendo aqui ó, o máximo, o máximo né, ela vai 10x ali ó, 10.0x. Ou você pode diminuir um pouco ó lá, ela dá uma diminuída. Dá para você diminuir mais, mas quer ver, eu vou colocar aqui ó, 1x. Olha o tanto que ela vem correndo, ela vem correndo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Eu acho que é o mínimo dela né, dá uma olhada para vocês aí. Olha só, ela fica só cobrindo o meu personagem aqui basicamente. Então, você segura o Y e coloca aqui o diâmetro que você quer. Os inscritos me deram essas dicas, eu fiz no PC, hoje estou fazendo no console. Mas não é só isso galera, o Tech Tear veio para abalar. Logicamente cara, é que o Tech Tear ele demora um pouco mais para você estar conquistando todos os itens. Lembrando que para conseguir desbloquear os engrams né, no caso os engrams que dá a existência né, a existência de todos os itens, você vai precisar estar matando os boss para estar farmando os engrams. Lembrando galera, que aqui ó, temos os bermutes né, do Tech Tear. O que que acontece, se você chegar perto, esse aqui eu já configurei, deixa eu ver qual que eu não configurei. Esse aqui ó galera, se você chegar perto, ele automaticamente ele abre. Se você sair de perto, ele tem um tempo para fechar, eu acho que é meio segundo ou um segundo, uma coisa assim. Você que configura. Mas por exemplo, eu estou aqui na minha base ó, eu estou aqui na minha base. Vocês vão ouvir que vai abrir o bermute lá atrás. Olha lá, ouviu? Abriu. Eu vou demolir a porta aqui para vocês verem que abriu realmente. Ó, abriu ó, tá aberto. Mas pô metralha, de repente eu estou próximo ali, como é que eu faço? Cara, é simples. Você vai estar fechando aqui o bermute, vai encostar próximo dele, segurar o Y e colocar aqui assim ó. Ó, Auto Close Settings. Que no caso, é 0.5 segundos, 2 segundos, 4 segundos. Que isso daí é o tempo de fechamento do bermute. Você coloca aqui, never. Por que never? Metralha, aí ele nunca vai fechar automaticamente? Não. Aí ó, também você coloca aqui ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, Auto Open Settings. Que você coloca, don't open. Quer dizer, automaticamente você encostando perto dele, ó, eu vou sair de perto, tá? Eu vou sair de perto dele e vou voltar. Vamos voltar lá. Se eu chegar perto dele aqui, ó, ele não vai abrir. Ele só vai abrir se eu apertar o Y. E se eu sair de perto, ele vai fechar? Não, ele não vai fechar. Ele vai ficar aberto. Dá uma olhada. Eu saí de perto. Ele vai continuar aberto. Então, esse daí é o sistema da configuração manual, cara. Que eu acho mais recomendável para você, tá? Automaticamente isso daí vai dar mais segurança para a base. Porque você vai fechar e abrir. Só não vai fazer isso aqui, ó, galera. Ficar aqui no meio e fechar, ó. Que você fica preso dele, ó. Tô preso. Eu não consigo sair. Então, automaticamente você tem que ter uma distância mais ou menos. Mas a distância razoável, ó, é próximo. Você virou aqui, fechou e já saiu de perto. Automaticamente você não vai ter esse problema aqui, ó. Que eu vou fazer aqui agora, ó. Você passou por ele. É bom automático, galera. Por um lado. Mas pelo outro, se você fizer... Eu recomendo esses aqui, que estão próximos da base aqui, ó. Você deixar no manual, fechado. Porque você não vai ter problema de deixar ele aberto quando você estiver mexendo na sua base. Então, vem aqui. Relembrando. Out, close, never. Nunca vai fechar automaticamente. Aqui também você coloca don't open. Quer dizer, ele vai abrir só automaticamente. Tem aqui, ó. Stay open settings. Quer dizer, quando você chegar perto, o que é permitido abrir? Aí, ó. Tem aqui, ó. Tem o open for never, authorize players. Quer dizer, todos os players da tribo. Ou authorize player e dino tamado. Automaticamente, você coloca dino tamado também. Pro dino tá saindo. Então, galera. Esse vídeo foi bem rapidinho. Foi só pra mostrar pra vocês a nova sistema... Ah, o novo sistema. E também, galera. Eu fiz aqui a base full, né. Full tech tier. Pra estar mostrando pra vocês. E tá aqui, ó, galera. A base inteirinha, full tech tier. Então, automaticamente, dá pra estar fazendo uma base bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal, time atras. Tamo junto. É nóis. Valeu.